Hoje é terça-feira, dia do quadro, emprego já. Então produção, roda a vinheta. Olha, e toda terça-feira nós falamos aqui sobre as vagas de emprego disponíveis na Fundate. Há pouco a Luciana trouxe informações sobre as vagas, mas o Arnaldo Almeida, que é diretor de empreendedorismo e cooperativismo da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, tem mais detalhes e conta para a gente. Bom dia a todos que nos acompanham. Aqui na Fundate você encontra a oportunidade que precisa. O importante é cadastrar seu currículo aqui na Fundate. Nosso atendimento é presencial, de segunda a sexta, das setas 17. Nós temos também um atendimento virtual, nós temos um link na bio do nosso Instagram, arroba Fundate Aracaju. Vamos às vagas que já iniciamos o recrutamento. Nós temos polidor de veículo, mecânico automotivo, auxiliar de lavanderia, auxiliar administrativo, design gráfico, ajudante de cozinha, consultor de soluções para TI, lavador de veículos, repositor, estoquista, embalador. Nós temos vagas para pessoas com deficiência. Nós temos auxiliar administrativo, auxiliar de atendimento, maqueiro hospitalar, servente de obras, recepcionista e serviços gerais. Mais informações quanto aos pré-requisitos necessários para a ocupação desta vaga, ligue para 99132-1200. 99132-1200. 99132-1200 é o número, entre em contato, que é muito importante. Fique ligado nas vagas. Fique ligado nas vagas. Fique ligado nas vagas. E aí